Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Estamos aqui pela rua Indará, próximo do Parque Ecológico de Americana. E é isso aí. Vamos aqui, vamos aí. Rua Iaúma. É isso aí. É isso aí galera, como é que vocês estão, tudo beleza? Nós estamos por aqui. E vamos que vamos, hein? Descendo aqui sentido a Avenida Brasil. E vamos que vamos, hein? Hoje está calor. Hoje está um calorão danado. Parque Ecológico, Avenida Brasil, Centro de Cultura e Lazer. Já é que é o Parque Ecológico, se essa reserva de mato aqui é do lado direito. Já é o Parque Ecológico de Americana. E é o Parque Ecológico de Americana. E é o Parque Ecológico de Americana. E é o Parque Ecológico de Americana. Olha os prédios lá. Assim, hein? Parque Ecológico de Americana. Parque Ecológico de Americana. Parque Ecológico de Americana. É isso aí. E vamos que vamos por aqui pela Avenida Brasil. É isso aí. Parque Ecológico de Americana. Olha o buzão aí, do lado. Só alegria, hein? Vamos que vamos. Vamos que vamos, hein? Lugar aqui bonito. Gasolina, 5,99, 5,89. Acelera a motoca aí, moça. Tá do lado aqui, ó. Se apertando pelo lado direito. Esperei um pouco pra ela passar, porque senão ia dar cagada. E é isso aí. Palco do momento aqui, ó. Avenida Brasil. Show de bola, hein? Americana tá de parabéns. Avenida do Cuqueiro. Palco demais, hein? Vamos que vamos aqui pela Avenida Droga Raia. Hospital Saman, pelo lado esquerdo aí da Avenida. Seguindo aí. Pátio da Prefeitura de Americana. Pelo lado direito. CCL. E vamos que vamos, hein? E vamos que vamos. Hoje o dia tá beleza, hein? Já tá ótimo. Graças a Deus, hein? Tudo que tá correndo da maneira possível. E vamos que vamos, hein? Segue o vídeo aí. Vamos chegando aqui próximo da Hospital Unimed. Esse prédio verde aí. É isso aí. E vamos que vamos aqui pela Avenida Brasil. Cidade americana Localizada aí No estado de São Paulo E vamos que vamos E é isso aí Estamos chegando aqui próximo Da prefeitura americana Vamos que vamos Prefeitura de americana Hospital São Lucas Para trás, lado direito Vamos que vamos Vamos que vamos por aqui Acelerando São os 30, 40 Prefeitura de americana Pelo lado direito Prefeitura de americana 3 e 40 Da tarde É isso aí Estamos aqui de frente Para a praça do Jambolão Conhecida como Jambolão Pelo lado esquerdo E é isso aí Rodoviária Vinhanguera Nova Odessa Retorno aqui Para o centro À esquerda Sentido à frente Fernando Camargo Nova Odessa A vida Saudade Vinhanguera Vamos que vamos Volta do momento aí É Jardim Brasil E é isso aí Pessoal Tudo beleza aí Com vocês Espero que vocês Estejam bem E é isso aí Deus abençoe A todos vocês Aí Deixa o dedo No like Aí Deixa o dedo No like Deixa o dedo No like Para fortalecer Deixa o seu comentário E beleza Valeu Abraço E a todos vocês Aqui O palco aqui É Avenida Fernando Camargo Logo à frente Terminal Rodoviário Rodovia Anguera Pela Direita Centro Americana E da Saudade Valeu Abraço Fui Tudo de bom